A gente acordou com uma notícia triste hoje de que um colega de profissão perdeu o filho. E a gente vai começar o Fala Piauí exatamente prestando nossos sentimentos ao jornalista Joselito Andrade, também conhecido como repórter do povão. Nessa noite de sexta-feira, o filho dele foi brutalmente assassinado a tiros em um supermercado no bairro Parque Brasil, zona norte da capital. Dos 22 disparos contra Johnny Walker de 36 anos, gente, 22 disparos. Prestem atenção, 16 acertaram a cabeça da vítima, ou seja, dispararam para matar para não dar nenhuma chance da vítima sobreviver. E agora vocês vão acompanhar essa reportagem sobre o caso. O crime aconteceu dentro de um supermercado no Parque Brasil 4, zona norte de Teresina. Johnny Walker de Araújo Andrade, de 36 anos, foi executado com disparos de arma de fogo na noite desta sexta-feira. Johnny era dono do supermercado e estava na parte de fora do estabelecimento, quando quatro homens que não foram identificados chegaram em um veículo branco com vidro fumê. No momento, os homens desceram do veículo e efetuaram 22 disparos em direção do homem. 16 foram na direção da cabeça. Johnny não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Por ironia do destino, Johnny é filho do jornalista Joselito Andrade, repórter que realiza coberturas policiais em Teresina. Meu coração, sabe, estraçalhado, muito sentimental pelo que aconteceu. Meu filho deixou um filhozinho de um ano, Deus primeiramente em mim, me dando força para suportar esse momento. Porque o que era amor, virou uma dor. Eu tinha acabado de sair de lá do local, né, do supermercado dele, quando esses elementos chegaram lá, invadindo. E assim, você pode até me ver dessa situação aqui, mas ninguém sabe como é que o meu coração está nesse momento de tristeza. Ainda não se sabe a real motivação do crime. O celular da vítima não foi encontrado no local. A polícia militar foi acionada na tentativa de localizar e prender os autores do crime. Agora o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O que foi colhido é um siena branco, com fumê total. Chegaram atirando, entraram no comércio, finalizaram o proprietário e se evadiram sem local previsto. Só a polícia civil é que vai ter acesso para poder tentar identificar alguma coisa em relação ao acontecido. Sempre faço matérias de pessoas que estão aí, sabe, na mesma situação que o meu filho esteve também, caiu aí nas mãos, nas garras da criminalidade. Mas assim, que justiça seja feita. Eu aqui não levantarei, sabe, nenhum mal contra nenhum. A gente sente na alma, a gente sente no coração a dor, a saudade. Onde ele completou mais um ano de vida. Infelizmente, depois desse ano, ele só viveu só mais algumas horas. Eu só espero que Deus, Deus, possa trazer à tona cada uma dessas pessoas que praticaram essa barbaridade. Que tristeza, viu, Joselito, que é um grande amigo nosso. Estamos sempre nos encontrando aí nos bastidores da polícia. Ele que sempre, como ele disse, vem noticiando notícias trágicas, homicídios. Ele viu ontem o filho dele se tornar uma dessas vítimas. Muita tristeza, um abraço bem apertado para o Joselito e toda a sua família. Nós sentimos muito o que aconteceu. A gente se coloca num lugar. Teve uma união gigantesca de todos os jornalistas para dar apoio para o Joselito, que tanto trabalha para manter todos os piaurienses informados. Então, o meu sentimento para você e sua família, viu, Joselito? Daqui a pouquinho, a gente vai até acompanhar o velório do Johnny, que já está acontecendo em um local aqui em Teresina. Daqui a pouco, a gente volta com mais informações.